Bom dia, pessoal! Meu nome é João Pedro e esse é o podcast da Quatro Folhas, a marca de vitaminas que nutre o seu corpo e a sua mente. Eu estou aqui hoje com o Valdinei. Valdinei, bom dia, Valdinei! Hoje é o nosso primeiro episódio, estamos animados aqui para conseguir entregar nossa mensagem. E antes de passar a palavra para o Valdinei, eu queria passar para os nossos ouvintes qual é o propósito desse podcast, uma marca de vitaminas que tem um podcast no Spotify, no YouTube. Qual é o propósito disso? Então, antes de a gente entrar no nosso tema, eu queria explicar para as pessoas qual é esse propósito. Quando os fundadores da marca, na verdade, dentre os quais a gente fundou a Quatro Folhas, a gente tinha uma proposta muito clara, que era nutrindo o seu corpo e nutrindo a sua mente. E a gente entendia que o nosso objetivo seria não somente de levar vitaminas de alta qualidade para as pessoas, mas também levar a nossa mensagem. A gente sempre acreditou que a nutrição completa era aquela que nutria corpo e mente. Porque não adianta nada você cuidar do seu corpo sem cuidar da sua mente. Então, para a gente era muito importante levar uma mensagem de positividade para as pessoas, algo que pudesse enriquecer a vida das pessoas do lado mental, do lado espiritual. As pessoas hoje que, às vezes, têm carência por esse tipo de material, a gente não vê muito isso. Porque não adianta nada eu falar para as pessoas, pessoal, tome o nosso ômega 3, nosso ômega 3 é o mais puro, é o mais concentrado, se aquilo que você está consumindo para o seu espírito é tóxico. Então, esse é o propósito do nosso podcast. Oferecer para as pessoas um alimento positivo para a mente. Uma mensagem que faça sentido e que seja capaz de gerar um bem-estar no mundo que anda tão doente. Os temas que nós vamos explorar aqui são temas ligados à positividade, conexão com agora, mindfulness, que é a consciência do momento presente, e como desenvolver uma vida mentalmente saudável. Espiritualidade e religião são coisas distintas. Isso, inclusive, está na nossa pauta de hoje. O nosso canal não tem viés religioso. O nosso propósito é o de difundir uma mensagem de bem-estar da mente, do espírito, mas sem uma conotação religiosa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de mensagem, siga conosco e o nosso tema de hoje é espiritualidade verde. Vamos acompanhar? Então, roda a vinheta, Vagnão! Valdinei, bom dia, Valdinei, mais uma vez. Eu te conheço há muitos anos, mas os nossos ouvintes não. Então, eu vou pedir para você, Valdinei, por favor, contar um pouco da sua trajetória e responder aqui para nós. Valdinei, o nosso mundo de hoje, ele anda um pouco doente? João, obrigado pelo convite. Estou bem animado, feliz com essa conversa nossa, essa oportunidade de falar sobre espiritualidade verde e desenvolver essa temática com você aqui no Quatro Folhas. É um projeto ousado e visionário de conectar a base física e a proposta de você ter um cuidado com o corpo, mas que alcança também a mente e explorar essa conexão entre corpo e mente. Então, fiquei bem realmente desafiado em desenvolver esse tema com você. Bom, eu venho de uma caminhada longa no estudo da teologia, no estudo da sociologia e buscando essas conexões entre espírito, mente, corpo e também os relacionamentos humanos. E quando eu me propus a falar de espiritualidade verde, a ideia era que nós somos seres que somos da terra, do pó, temos uma base material inegável. Se a gente ficar alguns minutos sem oxigênio, essa vida corporal acaba. Então, a base é concreta. Você precisa de alimento, você precisa de oxigênio, você precisa estar ligado ao planeta, à vida. Mas, como seres humanos, nós somos pó que sonha, que transcende, que imagina, que busca felicidade. Então, a espiritualidade verde é uma espiritualidade que reconhece que nós somos bicho, no mesmo sentido, comemos raízes, nos alimentamos, precisamos de água, de tudo aquilo que os outros seres vivos do planeta precisam, mas nós temos sonhos, nós temos a dimensão espiritual, nós deixamos legado. Então, a espiritualidade verde é esse reconhecimento. Nós somos o verde, a terra, mas nós não somos só isso. Nós somos isso e isso possibilita que a gente vá além. Então, é sobre isso que a gente pode falar nesse podcast. Então, eu vou aproveitar aqui que a gente está tratando de espiritualidade verde. Eu acho que um primeiro ponto que a gente podia trazer para os nossos ouvintes é essa distinção, tipo, o que é espiritualidade? Como que a gente encaixa isso dentro de outros conceitos, como, por exemplo, religiosidade, religião? Porque muitas vezes, Valdinei, a gente vai falar para as pessoas de espiritualidade, de temas sobre positividade, e é uma coisa que existe um preconceito, preconceito no sentido de um pré-conceito mesmo, sabe? As pessoas já colocam numa caixinha. Então, ou vão colocar você numa caixinha de uma religião X, ou vão colocar você dentro de uma seita Y. E acho que, assim, não é o propósito. Eu acho que essa é uma coisa que... Ela poderia ser explorada pelas pessoas de uma maneira bem geral, bem genérica, com o propósito de a gente poder ter uma vida melhor. Eu gostaria, primeiramente, trazer esses conceitos para a gente poder definir o que é espiritualidade, o que é religiosidade, o que é religião. Como que você, Valdinei, que trouxe esse conceito de espiritualidade verde, dividiria isso para as pessoas? Quando nós falamos em religião, a literatura especializada, ela vai fazer a seguinte divisão. A religião compreende os sistemas, os grandes sistemas das grandes religiões mundiais. Você tem na religião códigos, rituais, você tem uma organização religiosa, a difusão de uma literatura, de um sistema de pensamento, que é um sistema que guarda uma coerência interna, que busca, basicamente, explicar o sofrimento e propor um caminho para as pessoas no planeta. A religiosidade é aquilo que as pessoas retiram do sistema religioso, incorporam na sua vida pessoal e diz respeito mais aos pequenos ritos do dia a dia. São as liturgias da vida, do ordinário, daquilo que é comum. E a espiritualidade é o significado, é o propósito, é o sentido, é aquilo que, concretamente, a pessoa vive. E a espiritualidade, ela pode ter uma inspiração religiosa ou não. Há pessoas que são espirituais ou espiritualizadas e não necessariamente estão dentro de um sistema religioso. E há pessoas que estão num sistema religioso, mas não conseguem extrair desse sistema religioso a vivência de uma espiritualidade. Porque, muitas vezes, a motivação da religião é a própria tradição, às vezes, é a coerção do grupo, no sentido de se adequar à expectativa das pessoas. E ela não vive uma dimensão interior daquelas mensagens religiosas e não consegue traduzir isso numa prática significativa para ela. Então, a espiritualidade, ela transcende, ultrapassa, e toda religião busca a espiritualidade, mas nem sempre alcança e entrega a espiritualidade como resultado. A espiritualidade, ela depende mais da própria pessoa, do que a que ela consegue absorver de conhecimento e pôr aquilo em prática. Exato. É aquilo que você, no final das contas, leva de todas as informações, de todo o sistema, de toda a prática coletiva, é essa apropriação individual da prática coletiva. Eu enxergo muito, assim, Valdinei, a questão da espiritualidade como algo, assim, sem rótulo. Eu digo isso porque, assim, se nós formos analisar as religiões, as religiões sérias, vamos pôr dessa maneira, todas elas têm como cerne, como conteúdo, uma base que é similar, que é essa questão da espiritualidade. Então, eu vejo isso como uma forma até unificadora, dentro da questão da mensagem. Então, a mensagem, ela sempre tende para o mesmo ponto, que é o ponto do amor, que é o ponto do respeito, que é o ponto da empatia. Todos esses pontos centrais de espiritualidade, eles acabam sendo encontrados em toda a religião. Eu acho que é isso que é o mais importante em todas elas. Agora, Valdinei, na nossa espiritualidade verde, que é um conceito, acho que, moderno, a gente pode colocar assim, porque ele tem algumas frentes, que muitas vezes elas são, como eu posso dizer assim, elas não são tratadas. Eu acho que a parte do espírito, ele aparece, a espiritualidade, ela trata a religião, a religiosidade, a espiritualidade. Quando nós falamos desses conceitos, a gente está falando muito da questão do espírito, do cuidado com o espírito. Mas a espiritualidade verde, por ser um conceito mais moderno, ele envolve outras frentes. Então, assim, a gente tem o cuidado com a vida, o cuidado com a comunidade, e o cuidado com o planeta. Dentro do cuidado com a vida, nós temos a dimensão pessoal. E é essa parte que eu queria começar explorando com você, para a gente poder traçar melhor esse conceito de espiritualidade verde. Qual é a importância para as pessoas que buscam um equilíbrio da mente, e buscam exercer a espiritualidade verde, essa dimensão do corpo, Valdinei, essa dimensão pessoal? Uma coisa fundamental na noção de espiritualidade verde, é a gente não se apegar excessivamente, na distinção entre material e espiritual. Entender que na matéria existe espiritualidade, e na espiritualidade você tem que ter consciência da materialidade, ou do corpo envolvido na espiritualidade. Então, digo para você, eu tento ilustrar isso, por exemplo, eu pratico a corrida. Para mim, um dos momentos mais sagrados, de conexão, é o momento da corrida. Em algumas, principalmente em algumas etapas, depois de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, correndo, é onde eu tenho a maior imersão, e a maior consciência, da sacralidade da vida, e é um momento de atividade física. Então, às vezes a gente separa, a espiritualidade é o momento seu da oração, é o momento da prece, é o momento da devoção, e o momento de cuidar do corpo é a academia, é quando você está fazendo a sua atividade física, o seu exercício físico. Mas esse momento da atividade física, que seria o momento material, é o momento que você está cuidando do seu espírito também. E você não precisa ter necessariamente essa separação. Por isso que eu chamo de espiritualidade verde, porque nessa conexão com o seu corpo, nessa conexão com o planeta, por exemplo, você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma trilha, ali você tem todos os elementos para essa conexão espiritual, para esse momento de consciência do presente, de consciência de onde você está, do que significa, e que você é parte de um todo, que é muito maior do que só a sua dimensão individual. A gente tem então mente e corpo se unindo através do movimento, não é, Valdinei? E essa seria a importância da gente estar sempre em movimento. É curioso, porque se você não está em movimento, quando você se movimenta, você acalma a mente. E quando você se entrega ao sedentarismo, a mente se agita. Então, o paradoxo, muitas vezes as pessoas estão agitadas, ansiosas e afundam ainda mais no sedentarismo. E quando você se lança em movimento, você descobre uma força espiritual que traz paz, traz tranquilidade. De movimento também não precisa ser alguma coisa que você separa, você pode incluir o movimento no seu dia a dia. Por exemplo, descer uma estação antes do metrô e fazer uma caminhada, descer um ponto antes no ônibus, ou, por exemplo, se você está num prédio, trabalha num edifício, num prédio, em vez de usar o elevador, você se movimentar pelas escadas. Essa movimentação te dá uma consciência da sua dimensão espiritual e ajuda a acalmar o seu espírito. Não segmentar, não separar, dizer, não, agora eu preciso cuidar do meu corpo, eu tenho que me dedicar só à academia, se eu não conseguir fazer academia, eu não me movimentei. Você pode incorporar no seu cotidiano o movimento e isso traz conexão espiritual. Então, assim, o movimento não necessariamente é a parte do exercício, como você mencionou agora, academia, por exemplo, é a parte de movimentação mesmo, literalmente do corpo. Por exemplo, uma caminhada que você possa dar da sua casa até o seu trabalho, que vai durar 15 minutos, por exemplo. Isso, por si só, já incentiva, já ativa a mente a estar em maior conexão. É, uma caminhada já é suficiente para começar a ajudar a reduzir a ansiedade. É, e eu sinto muito isso, eu sinto muito isso. Às vezes, às vezes eu estou numa viagem, alguma coisa, que eu não estou aqui em São Paulo, e quando eu não estou aqui em São Paulo, é curioso, né, quando eu me afasto, eu penso muito nas coisas, né, e é curioso, quando eu estou em movimento, quando eu estou fazendo alguma caminhada, como que a minha capacidade de solução de pontos aumenta, assim, solução de questões da vida, sabe, alguma coisa que você tinha que resolver, na caminhada, você vai andando, vai pensando, e vai falando assim, nossa, mas isso aqui é tal coisa, isso aqui se resolveria dessa maneira, tal, e é curioso, né, acho que tem um, paripatético, tem um, tem um, filosofia, né, não sei se é de Sócrates, alguma coisa assim, que é um, paripatético, eu lembrei, enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar, que é a forma de racionalização por meio da caminhada, do movimento, né, e como que a gente... E a razão, né, por isso espiritualidade verde, porque a razão é muito simples, né, quer dizer, quando você se movimenta, você melhora a circulação sanguínea, quando a circulação sanguínea melhora, você melhora a oxigenação do cérebro, melhorando a oxigenação do cérebro, as sinapses acontecem, e as ideias vêm, não é por isso que a atividade física, ou seja, colocar-se em movimento, é fundamental para pensar melhor, pensar com mais clareza. E, Valdinei, mente, espírito e cérebro, como que a gente diferencia esses conceitos? Às vezes a gente fala assim, pô, quem eu sou? Eu sou a minha mente? Eu sou... A minha mente está no meu cérebro? Ou eu sou um espírito que está dentro desse corpo, que tem uma mente e tem um cérebro? Vou fazer um desafio, porque é uma pergunta que, às vezes, a gente não tem a resposta, né, a gente tem que assumir que a gente, muitas vezes, não tem, são limitações da nossa capacidade cognitiva. Mas como que você proporia uma distinção entre esses elementos? A distinção que existe é a seguinte, o nosso cérebro é a base material. O cérebro é resultado de uma série de conexões bioquímicas, de impulsos elétricos, que são estabelecidos entre os neurônios. você tem no crânio, não é? Essa massa encefárica de um quilo e pouco, que é a nossa base material. Agora, do cérebro emerge a mente, e isso continua sendo um mistério, e a mente é responsável pelas experiências subjetivas, pela atribuição de significado, de propósito, de felicidade, de identidade. Se você abre a cabeça, chega no cérebro, ou faz uma ressonância magnética, você não enxerga o eu, a identidade ali. O cérebro é uma massa, você não vai identificar. Mas a mente é essa experiência subjetiva, que dá significado, que interpreta, que dá sentido, que estabelece conexão entre as diferentes experiências, que dá um senso de biografia, quem eu sou, qual é o meu lugar na história, esse senso de propósito. isso vem da mente. E o pensamento, o pensamento, na verdade, são pulsos elétricos, do ponto de vista da descrição, que você tem, e tem o papel de ser instrumento para a solução de problemas. E o importante da mente é ter a capacidade de monitorar e de perceber o fluxo de pensamentos e não entrar na historinha que os pensamentos criam. É você usar o pensamento como uma ferramenta, e não como algo que, de repente, dá o bote, controla a sua vida e se torna autônomo. É, eu acho curioso porque eu, nas minhas reflexões e nas minhas meditações, chego a algumas conclusões que nós, na verdade, somos dois. Então, pelo menos dois. Então, assim, nós somos essa mente, esse ego, o eu, com a nossa história, e esse ego é o transitório, o que está aqui, ele que tem os seus medos e as suas vontades, mas nós também somos parte de um todo. E quando nós somos esse todo, como que nós nos tornamos? Porque, como que nós nos tornamos esse todo? É quando nós estamos ausente da mente, quando nós simplesmente somos. E eu acho que é exatamente isso que propõe a meditação. É essa parte quando você se distancia do ego, se distancia dos seus pensamentos, e existem técnicas para isso, existem técnicas de respiração, técnicas de concentração, onde você se dissocia da mente, dos seus pensamentos, do ego, propriamente dito, para se tornar um todo, para se tornar o tudo, vamos dizer assim, para simplesmente ser. É o famoso eu sou. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, não, eu sou. E aí, quando nós somos, é como se fosse um estado observador. Não é isso, Valdir? É um estado de observador. você sai da posição de uma pessoa, de um ego, com uma pessoa, uma história contada, para o observador. Às vezes, não no silêncio, como a gente gostaria de estar, mas na posição de uma pessoa que observa os próprios pensamentos como se você não fizesse parte dele. E aí, você simplesmente consegue se distanciar e se tornar o todo, vamos dizer assim. Eu tenho desenvolvido e divulgado o conceito de intoxicação pensamentosa, fazendo uma analogia com a intoxicação medicamentosa. Quando você toma um remédio na dosagem errada, excessivamente, e fica intoxicado, aquilo que deveria curar produz um mal, às vezes um mal muito maior do que a própria enfermidade. A intoxicação pensamentosa é pensar em demasia. hoje nós sofremos uma verdadeira avalanche informacional. A informação chega para você de todo lado, não só a informação, mas os estímulos para todo lado. E o que você está dizendo é que você pode entrar numa corrente que você perde completamente o controle dos seus pensamentos e você fica reagindo a esses estímulos. o que você propõe e observa é que você precisa de um distanciamento para pensar a respeito ou perceber quem pensa os pensamentos, ou seja, esse eu que antecede os pensamentos. Então, isso é fundamental. E aí, o papel do silêncio ou da atenção plena é justamente você conseguir tomar essa distância e não ser levado nesse fluxo de pensamentos nesse rio. Uma imagem que eu gosto bastante é um exercício você se imaginar colocando-se à margem de um rio e os pensamentos são folhas que estão passando naquele rio. O rio é a consciência. O pensamento é uma folha dentro do rio da consciência e você consegue se distanciar e observar. Isso tem um poder de acalmar e ao mesmo tempo de te dar uma consciência maior a consciência do todo e não ficar sendo levado na corrente apenas. Bom, Valdinei, a gente está tratando aqui do nosso tema de hoje que é espiritualidade verde e nós iniciamos aqui o nosso bate-papo falando sobre espiritualidade definimos aqui alguns conceitos como religião religiosidade espiritualidade e entramos propriamente dito no tema iniciando com o cuidado com a vida dentro dessa dimensão pessoal do corpo da mente do espírito fizemos aí algumas distinções alguns conceitos e agora eu queria entrar com você nessa outra dimensão desse nosso tema espiritualidade verde que é a dimensão do cuidado com a comunidade teria ainda a comunidade e o cuidado com o planeta seriam esses outros esses outros duas frentes o cuidado com a comunidade a gente tinha dito que seriam são os relacionamentos interpessoais e aí eu queria entrar com você como que você enxerga essa parte da espiritualidade verde como que ela se reflete nessa sua outra dimensão que seria o cuidado com a comunidade começa em coisas simples você por exemplo fazer escolhas que são escolhas inteligentes e que vão trazer menos impacto para o planeta no consumo seja na sua alimentação no seu estilo de vestir no seu dia a dia por exemplo separar o lixo para reciclagem isso pensando nessa dimensão ecológica mas também no que diz respeito aos relacionamentos a comunidade pensando por exemplo na gentileza hoje por exemplo eu recebi uma ligação de telemarketing e eu não a princípio falei vou desligar mas aí me veio o pensamento que poxa essa pessoa que está do outro lado ela está fazendo o trabalho dela e no meu trabalho eu também gostaria de ser ouvido e acabei ouvindo o que ela tinha para dizer agradeci e ao final eu percebi no tom da voz dela o contentamento de dizer muito obrigado você não muito obrigado por me ouvir porque ela está sendo avaliada aquilo foi importante para ela e me fez bem também então essa gentileza no dia a dia essa empatia é um cuidado importante com a comunidade com os nossos relacionamentos e isso gera impacto e é passado adiante do mesmo jeito que o mau humor que a grosseria ela leva a pessoa também a agir dessa forma se você age com gentileza isso cria um ciclo virtuoso que melhora as relações e melhora a vida de todos então às vezes a gente fala na ecologia no cuidado e pensa só nessa dimensão do meio ambiente mas nós somos parte do meio ambiente as nossas atitudes positivas geram atitudes positivas também nas outras pessoas então esse cuidado com os relacionamentos ele é muito importante um dia eu li uma frase dizendo que na verdade era um pensamento que dizia que quando nós estirpamos o mal que existe dentro de nós nós estirpamos o mal que existe no mundo então é uma maneira da gente limpar o mundo é limpando a nós mesmos e quando nós geramos uma coisa positiva dentro de nós nós geramos uma coisa positiva para o mundo também e dessa maneira a gente colabora eu acho que dentro dessa perspectiva que você está passando daquilo que nós fazemos com o próximo é aquilo que nós estamos emanando de energia e aquilo que vai voltar para a gente em algum momento também então no caso se você é uma pessoa empática se você é uma pessoa que ouve pelo menos que nem aconteceu no seu caso você recebeu uma ligação de uma pessoa que queria vender alguma coisa para você mas você já sabia de antemão que você não ia ter interesse naquele negócio mas você ouviu a pessoa você não pegou aquela pessoa provavelmente está acostumada a receber um outro tipo de resposta mas você ouviu a pessoa e falou olha obrigado não tenho interesse o que aquela pessoa que estava do outro lado da linha sentiu ela falou poxa gratidão obrigado sabe e o significado do trabalho dela porque uma das maiores fontes de frustração para as pessoas é não ter significado no que está fazendo quando você não encontra a colhida do outro lado você se sente péssimo porque o que eu estou fazendo é uma chatice isso aqui não tem importância para ninguém então essa atitude positiva não que eu goste de receber ligação não posso não mas excepcionalmente e isso caiu a ficha em mim é importante que você tenha uma atitude de acolhimento em relação ao outro agora Valdinei ainda dentro dessa dimensão do cuidado com a comunidade existiria alguma coisa no sentido no sentido por exemplo das pessoas vulneráveis em ajudar como que a gente ajuda o próximo por exemplo dentro dessa ótica da espiritualidade verde como que a gente ajuda o próximo como que isso é algo positivo também porque eu acho que algumas vezes eu eu por exemplo tenho dificuldade em entender se eu estou ajudando o próximo ou se eu estou realmente me dando boa consciência entende as vezes eu vejo algumas pessoas que sei lá ajudam uma pessoa que está em situação de dificuldade na rua e eu fico pensando essa pessoa ela está realmente ajudando aquela pessoa ou ela está se dando boa consciência e falando pronto sou uma boa pessoa dei uma esmola na rua e agora eu posso ir dormir porque Deus me ama sabe até que ponto a gente pode efetivamente ajudar alguém sabe tem uma expressão do Albert Camus ele diz assim é desonesto ser feliz sozinho na verdade a felicidade ela pede solidariedade você acaba tendo esse sentimento que você precisa se engajar se envolver só que muitas vezes esse sentimento ele vira uma mera culpa e a ação se torna um jeito de barganhar com a sua própria culpa ou seja eu faço alguma coisa me livro desse sentimento de culpa me sinto bem fazer o bem tem dimensões diferentes eu acho que tem uma dimensão pessoal que é o bem imediato que você pode fazer e nesse sentido eu não reprovo quem seria eu para reprovar alguém que dê uma ajuda para alguém que está na rua pontual mas muitas vezes a ajuda ela nesse nível pessoal ela é muito mais significativa de perceber o outro enquanto pessoa que significa assim qual é o seu nome da oportunidade da pessoa estabelecer uma relação aquele sujeito aquela mulher aquele homem que está na rua ele tem uma história ele tem um nome ele amou ama ele tem uma origem você perceber o outro dar a oportunidade de estabelecer uma relação tem um impacto muito grande na vida da pessoa e pode detonar um início de realmente dele buscar uma saída de voltar para a condição plena humana que de algum modo ele abriu mão por estar ali na rua então essa dimensão pessoal ela é muito importante e a dimensão institucional porque quando a gente fala a gente está citando o exemplo do morador de rua é um problema de alta complexidade que muitas vezes está ligado a questões de saúde mental de dependência química então não é um problema que você vai conseguir resolver no nível pessoal e sem ajuda especializada mas eu diria o seguinte primeiro é preciso haver essa abertura essa percepção da existência do outro da dignidade do outro e se você quer fazer o bem de um modo duradouro faça o bem institucionalmente ou seja unindo-se a organizações especializadas porque você toma por exemplo o caso do morador de rua da pessoa em situação de rua ele para sair da situação ele vai precisar passar por um abrigo que vai dar uma determinada estrutura dar um encaminhamento para desintoxicação para suporte e isso são profissionais especializados que vão ter condições de efetivamente ajudá-lo porque o perigo também que existe é o da manipulação seja você lidando com a sua culpa e ele aproveitando da sua culpa para extrair aquilo que ele precisa e perpetuar aquela situação você acaba perpetuando eu acho que isso é muito a gente precisa ter essas duas dimensões em mente do bem o bem é pessoal é o que está ao meu alcance fazer naquela situação emergencial e ele é estrutural e talvez tivesse uma terceira que a gente não seria o propósito aprofundar aqui uma terceira que são as causas ou seja que é que está na origem que gera esse tipo de desestrutura desequilíbrio que está num outro plano a gente não precisa entrar agora mas isso também estaria no horizonte acho que é uma questão até de engenharia social da gente identificar qual que é o problema de organização daquela sociedade que está gerando aquilo que é realmente um tema para uma série de podcast que a gente pode fazer aí Valdinei entrando aqui na nossa última dimensão da espiritualidade verde a gente tratou da dimensão pessoal depois agora a gente foi para a dimensão do cuidado com a comunidade das relações interpessoais de olhar para o outro de ter essa empatia de passar uma energia positiva para o próximo não somente porque nós acreditamos que aquilo é o bom é o bem mas também na expectativa de que aquilo volte para a gente também e dessa maneira a gente tenha um ambiente saudável dentro do escopo da espiritualidade verde como algo maior como uma perspectiva de uma espiritualidade mais ampla e a última dimensão que nós teríamos aqui seria essa dimensão verde vamos chamá-la assim do cuidado com o planeta com a ecologia agora esse para mim é um ponto muito delicado porque eu acho assim eu sou uma pessoa que gosto de cuidar do meio ambiente me preocupo com o meio ambiente de maneira geral dentro dos meus atos mas eu vou iniciar esse tema de uma maneira assim crítica crítica em que sentido na forma como esse tema ele é abordado eu digo isso por causa do seguinte as pessoas se colocam até com uma certa ao meu ponto de vista uma arrogância existencial dizer que nós precisamos salvar o planeta ora o planeta está aqui há mais de 4 bilhões de anos eu acho que assim será que nós representamos realmente um risco para o planeta eu digo isso porque assim o planeta ele já recebeu uma carga de desafios enorme antes dos seres humanos inversão de polos cometas poluição tóxica de vulcões e um monte de outra coisa será que realmente nós seres humanos conseguiríamos destruir o planeta ou será que o planeta destruiria os seres humanos com o seu próprio comportamento será que o planeta não conseguiria sobreviver com plástico e latinhas de coca cola ou será que o ser humano não conseguiria viver neste planeta entendeu e eu digo isso porque eu acho que seria uma maneira mais adequada da gente enfrentar esse problema sabe no sentido de nós temos que salvar a nossa própria espécie humana nós temos que salvar a nós mesmos e como que o planeta é habitável para o ser humano eu queria passar para você eu não sei o que você pensa disso mas eu enxergo dessa forma eu acho que a gente deveria cuidar do nosso planeta mas cuidar do nosso planeta porque senão nós vamos ser extintos e eu acho que nós precisaríamos ter essa consciência de que o planeta Terra ele é um presente dado por alguém por Deus ou pelo universo ou pela entidade que se queira dizer o nome mas ele é um presente dado e ele é mais do que um presente ele é uma condição da nossa existência se nós não cuidarmos dele não é ele que vai acabar somos nós que vamos terminar eu não sei Valdinei você acompanha o meu raciocínio ou você acha que ele é um pouco moderno demais eu acho que a perspectiva está correta João eu acompanho acho que é uma forma de dizer que nós precisamos cuidar do planeta para as gerações futuras o planeta vai continuar com as transformações e entendo quando a gente fala em salvar o planeta também está pensando nas outras espécies que são atingidas e podem ser extintas se nós não cuidarmos do planeta eu respondo para você lembrando de uma frase do Luther King Martin Luther King líder dos direitos civis nos Estados Unidos que foi uma das últimas mensagens dele um pouco antes de ser assassinado ele dizia assim o juízo está dirigido contra nós o nós aprendemos a viver juntos como irmãos ou pereceremos todos juntos como loucos eu acho fantástica essa expressão porque é exatamente o que você está dizendo se nós não cuidarmos do meio ambiente nós é que seremos destruídos as gerações futuras é que terão menos qualidade de vida sofrerão mais você já tem hoje os refugiados do clima o encarecimento de alimentos por conta das mudanças climáticas a perda de safras e isso vai se intensificar o processo de desertificação as ondas de calor o frio excessivo a morte então é uma preocupação com a nossa sobrevivência no planeta talvez o modo de dizer salve o planeta passar uma mensagem não egoísta nós estamos salvando o planeta mas a mensagem é egoísta nós estamos salvando a nós mesmos se nós não cuidarmos do planeta é a espécie humana que vai perecer acho que a mensagem não egoísta é no sentido não daqui 10 anos não daqui 20 anos mas são as gerações futuras que vão padecer por conta do nosso descuido mas eu entendo que o seu raciocínio talvez cause mais impacto dizer olha é com você então mas é isso porque as vezes você vai chegar para uma pessoa que fala tudo bem eu não ligo para isso quantas pessoas não tem vamos fazer o lixo seletivo vamos fazer a coleta vamos separar eu não tenho paciência para isso se você chega para essa pessoa e fala assim porque a gente está cuidando do planeta essa pessoa fala assim eu não estou nem aí para o planeta então por que você não fala para as pessoas assim a gente está cuidando de você da sua existência da existência do seu pai da sua mãe dos seus filhos do seu neto porque se você não fizer isso todos vocês vão ser estirpados da terra aí eu acho que a pessoa fala opa peraí é comigo é a minha vida que está em jogo talvez eu vou fazer então acho que vale a pena entendeu bom Valdinei então a gente tratou aqui sobre a nossa espiritualidade verde a gente entrou aqui no nosso último item que foi essa parte desse cuidado com o ambiente onde nós vivemos e a necessidade que existe da gente cuidar disso claro visando o próprio meio ambiente as espécies que existem nele mas sem esquecer também que isso é algo importante para a nossa própria sobrevivência porque nós não vamos conseguir viver em outro lugar a não ser que o Elon Musk consiga desenvolver aí uma tecnologia para a gente conseguir viver em outro planeta mas também acho que a gente tem que não destruir onde a gente está para ir destruir outro lugar depois a gente tem que cuidar nessa nossa dessa nossa esferazinha azul linda maravilhosa que tem aqui na nossa Via Láctea e eu não sei Valdir eu queria passar a palavra para você a gente está aqui finalizando hoje o nosso podcast é o nosso bate-papo eu queria passar para você a palavra se você tem algum outro tema algum outro ponto para a gente poder tratar dentro desse nosso tema espiritualidade verde João eu acho que é importante frisar da espiritualidade verde é que ela representa um amadurecimento embora seja verde é um amadurecimento humano é um amadurecimento na percepção da consciência humana em relação a si mesmo na relação com os outros e na relação com o planeta você perceber que o espiritual não é dissociado do material e o material também não é separado daquilo que é espiritual você perceber que existe espiritualidade na sua relação com a água existe espiritualidade na sua relação com o alimento você perceber que quando você vai a feira quando você vai a padaria você compra o pão quando você compra as frutas verduras na feira esses alimentos fazem parte de uma cadeia de relações de relações entre seres humanos que são relações não só econômicas mas são relacionamentos e também de relação com a própria vida do planeta então a espiritualidade verde é essa consciência plena que nós devemos nutrir dos nossos relacionamentos da interligação da inseparabilidade entre os elementos e propõe que você tenha uma consciência do que é sagrado para você não só naquele momento em que você tem a sua prática religiosa o seu dia sagrado você pode deve ter isso mas que o cotidiano seu é sagrado que a vida é sagrada que você está vivendo todos os momentos dentro dessa dimensão que é sagrada então espiritualidade verde em resumo eu diria para você é um amadurecimento humano é um amadurecimento da consciência humana uma percepção da vida na sua totalidade na sua integralidade e de não somente aprendizagem mas de prática né Valdinei aliás de aprendizagem por meio da prática do exercício da gente conseguir aprender e evoluir agindo como que a gente age em relação a nós mesmos como você mesmo mencionou cuidando do nosso corpo cuidando da nossa mente como que nós cuidamos do próximo como que a gente se relaciona com o próximo e como que a gente se relaciona com o meio ambiente de forma respeitosa de forma com que aquilo fique para as próximas gerações eu acho que esse é o propósito desse conceito maravilhoso que é a espiritualidade verde que traz essa gama maior de enxergar a espiritualidade não num conceito fechado né mas num conceito mais amplo tem uma pequena história que eu acho que resume bem essa ideia da espiritualidade como prática como ação que é a seguinte né a história de um sujeito que fazia todo dia o caminho dele e naquele caminho havia um terreno abandonado ele estava lá e o pessoal jogava lixo e aquilo ia montando lá rato sujeira mau cheiro e ele passava ali todos os dias ele foi ficando cada vez mais incomodado com aquilo ele procurou se informar quem era o dono daquele terreno e fez uma proposta que ele pudesse fazer ali um jardim foi aceita a proposta e ele trabalhava todos os dias nos períodos livres foi tirando o entulho foi limpando o terreno depois começou a preparar os canteiros jogou as sementes e quando chegou a primavera aquilo estava florido vindo e ele estava um dia lá cuidando e passou uma mulher e parou e falou assim que coisa linda é a criação de Deus que coisa linda e ele olhou para ela e disse assim a senhora precisava ver quando esse terreno era só de Deus eu acho que essa história resume essa ideia de espiritualidade verde que não é você simplesmente achar que tudo acontece e não precisa de esforço humano o resultado do bem-estar ele vem do esforço do cultivo seja o cultivo de si o cultivo da sua mente o cultivo da comunidade e a intervenção humana no planeta que não seja destrutiva mas que seja criativa amorosa cuidadosa e isso floresce então esse equilíbrio entre você perceber o que é dádiva o que a ação humana não faz o que ela não produz mas também aquilo que ela pode fazer o que ela pode gerar de bem-estar eu gosto muito dessa história e a importância da nossa atitude a importância daquilo que a gente faz porque ok pode ser assim pode ficar abandonado pode ficar mas pode ficar maravilhoso e isso serve para o corpo ou seja para a dimensão material nossa do corpo se você abandonar se você entulhar de coisas ruins você vai destruir vai adoecer vai entupir as artérias serve para os nossos relacionamentos para a vida em comunidade e para o planeta bom hoje nós tratamos sobre espiritualidade verde esse foi o nosso primeiro capítulo aqui no nosso podcast da 4 Folhas o poder do trevo estive aqui com o Valdinei Valdinei muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco semana que vem estamos aí para mais um bate-papo Valdinei combinado então semana que vem eu já vou deixar para vocês aqui o nosso tema da semana que vem que é um tema que eu gosto bastante que é o agora você vai falar assim pô mas como assim o agora o agora acompanha o nosso próximo capítulo que você vai entender direitinho o que que é esse tema que eu e o Valdinei vamos conversar certo Valdinei? combinadíssimo então muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço até o nosso próximo episódio o que o Valdinei